Sim, não deixou de ser um jogo difícil. Na primeira parte, onde fomos donos do jogo, pegámos no jogo, a equipa adversária jogou direto um bocadinho, perdeu tempo, muito estranho, numa eliminatória destas, uma equipa no primeiro jogo vir fazer o que fizeram. Faz parte, são estratégias do jogo, de futebol, respeitá-las da mesma forma. Porque, de resto, no nosso jogo, tentámos tudo, fizeram tudo o que nós tínhamos pedido e identificado para o adversário. Faltou-nos ser um bocadinho mais agressivos na zona de finalização. Foi isso um pouquinho ao intervalo que nós dissemos, não perder o equilíbrio em termos emocional, porque eles podiam estar a levar o jogo para isso um bocadinho, e enervar com o passar de tempo, com o demorar. Tivemos esse equilíbrio, entrámos fortes, fizemos um golo, é importante também fazer logo o 2-0. Penso que depois deu-nos essa confiança, controlámos o jogo até ao fim, tirando ali entre os 60 e 75 minutos, que deixámos entrar uma ou outra bola dentro do nosso bloco. Estávamos a tentar ser pressionados, falhámos ali um ou outro timing de pressão, principalmente a nossa linha de hoje, a nossa primeira linha de pressão, deixou entrar no bloco. Obrigou-nos a correr para trás, mas, de qualquer forma, sempre controlados. Boas leituras também na nossa linha defensiva. Uma equipa que depois procura sempre algum perigo nas bolas paradas, quando fomos competentes, portanto, uma equipa difícil nesse sentido. Importante também os nossos adeptos, depois do 1-0, principalmente, em termos de dinâmica de fora para dentro, também foram muito importantes para nós ganharmos essa energia e essa capacidade, essa ambição de ir à procura rapidamente do 2-0. Conseguimos, felizmente, conseguimos coroar a exibição com o 3-0. Feliz por o Mendes voltar aos golos também nesse sentido, para ganhar essa confiança também é importante. Por isso, o jogo, acho que foi controlado 90 minutos da nossa parte, só nós é que procurámos vencê-lo. E a equipa está de parabéns. Os jogadores tiveram uma atitude, um compromisso e um rigor naquilo que nós tínhamos identificado muito bom, dentro do que têm feito, por isso só posso estar feliz perante aquilo que eles fizeram. Sim, eles falam para mim, nem preciso falar muito, eu tenho dito isso e eles têm respondido dentro daquilo que eu tenho discursado por isso. E eles dão a resposta dentro de campo, têm dado a resposta dentro de campo. Hoje fomos muito competitivos, muito intensos, boas reações à perda, muito, muito, estávamos frescos mentalmente e fisicamente, acho eu, a equipa correspondeu dentro disso, por isso a malta que entra está ligada, a malta que entra de início está ligada, a malta que entra depois durante o jogo está ligadíssima, por isso feliz. Hoje o Alberto entrou na vez do Bruno, fez um grande jogo, o Maguinha que nem tinha jogado este ano entrou, fez 20 minutos muito, muito bons, por isso eles respondem por um treinador, por isso é sinal que acreditam todos e acreditam naquilo que amou o discurso e não é discurso deitado só para fora, é discurso verdadeiro. Eu sou honesto com todos eles, tento ser o máximo honesto, no máximo limpo, e eles percebem, acreditam, e eles depois demonstram lá dentro aquilo que é o grupo, não só a minha mensagem, é o grupo, é eles também, o grupo é fantástico e tem demonstrado isso, por isso, é seguir o nosso caminho, nem sempre as coisas vão correr como têm corrido, porque há momentos para tudo e temos que saber ser os mesmos quando isso não acontecer. Não, falou uma boa leitura, foi algo que falámos também ao intervalo. Às vezes, primeiro, responder a primeira parte da questão em relação àquilo que é estratégia ou parte física quando mudamos jogadores, às vezes as duas coisas, às vezes uma, é também sentir aquilo que eles vão demonstrando ao longo dos dias, poucos dias de descanso, é sentir deles como é que eles estão, como é que não estão. Depois, claro, aliado a pequenos pormenores, o Nuno hoje, não só pela parte física que o Samu fez 90 minutos no último jogo e teve dados top em termos daquilo que é GPS e o desgaste foi bastante. Metemos alguém fresco na posição, principalmente mudamos os dois homens da frente para tentar ser mais pressionados, metemos os dois homens que estão mais frescos, o Nuno e o Nelson neste caso, que também tinha entrado só no jogo costuril, por isso optámos sempre por dois homens frescos para ser pressionados, para ser o máximo de tempo pressionados, o Nuno também não há forma estratégica porque o Nuno tem mais rasgos à profundidade que nós queríamos do que o propriamente o Samu ou o Tiago, são jogadores diferentes, por isso, mas mesmo o Tiago hoje andou mais em espaços ofensivos em alguns momentos, muito bem nesse sentido também, por isso, um bocadinho das duas, a parte física e a parte estratégica. Em relação àquilo que é atacar a profundidade, sim, podíamos, não a primeira parte e falámos disso no intervalo, principalmente com os laterais, podíamos ser mais agressivos na procura da profundidade, tanto com os laterais como às vezes, tanto por dentro como por fora, mesmo com os laterais, tivemos essa alternância de comportamentos, como com o Nuno ou até mesmo com o Nelson, perceber quem é que anda no apoio e quem é que faz movimentos contrários, por isso, foi um bocadinho isso, na segunda parte fomos mais agressivos nesse sentido, fomos mais felizes e fomos mais objetivos e tivemos melhor na zona de finalização, que é isso que conta, na primeira parte também tivemos algumas situações, não finalizámos, fomos lentos e numa ou outra, o Mangas tem duas, por exemplo, foi mais lenta tomar a decisão, por isso, foi muito por aí, mas não deixámos de controlar o jogo, após, é de início ao fim, quer dizer, é um jogo muito competente da nossa parte, dentro daquilo que é estratégia e dentro daquilo que é comportamentos nossos, a equipa fez tudo que podia ter feito, por isso, por isso, acabámos por ganhar 3-0, acho eu, é mérito deles, que acreditam, lá está, naquilo que é estratégia, estão todos ligados, percebem quando não jogam de início e quando jogam, são importantes, seja quando entram, como quando jogam desde o início, por isso, eles têm dado essa resposta, para mim, deixa-me a mim muito satisfeito e lá está, e senti que o grupo está todo ligado, o Maguinha dei um bom exemplo, não tinha jogado, eu tinha dito ontem que era dos poucos que ainda não tinha jogado, ele, o Tomás também ainda não, os guarda-redes, o que chegou agora, o Gustavo também, o Gustavo também ainda não, porque ainda não está fisicamente pronto, mas pouca gente ainda não jogou, o Maguinha entrou 20 minutos, muito bom, está no terceiro golo, muito dinâmico, toma boas decisões, é refinado na decisão também, diferente do Alberto, o Alberto é mais agressivo, mais de força, vontade, aliado, também há capacidade atlética, por isso, são jogadores diferentes, mas todos eles acrescentam alguma coisa à equipa e dão uma resposta fantástica ao treinador e mais dor de cabeça. Não, penso que não, eu estava ali um bocadinho desconfortável, estava a ser, talvez, cansado acumulado, é normal, acho que, espero, e acho que não é nada de grave, o Nuno também saiu, num primeiro momento, pensei que fossemos lá, mas não, foi uma pancada, o Bruno também não jogou hoje, precisamente por isso, levou uma pancada no último jogo, não estava totalmente a 100%, tentámos, mas achámos, entre todos, inclusive com o Bruno, que achámos melhor, que não estava a 100%, que era melhor não arriscar nesse sentido, e está completamente confortável com aquilo que o Alberto e o Maga também fizeram, e dão à equipa. Os cuidados são máximos, lá está, é respeitar o adversário, assim como nós fizemos 3 golos, qualquer outra equipa pode fazer 3 golos, se não formos sérios, se não formos competentes, uma equipa que acredito vai tentar ser mais agressiva, nem precisa o treinador dizer, está a perder 3-0, está com a eliminatória, a perder nesta primeira etapa da eliminatória, por isso vai ser mais agressiva, em sua casa, acredito que o ambiente seja mais hostil também, nesse aspecto, mas acho que nós vamos estar rigoroso, acredito que muita agressividade da parte deles, muito jogo aéreo, muita bola parada, que procuram isso, mas nós vamos estar preparados, e vamos dar uma boa resposta, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas mais do que isso, é pensar no ABS no domingo. Não, eu fico feliz por ver os adeptos ligados connosco, e são muito importantes, já o disse, e não me vou cansar de dizer, torno a dizer, podem dizer que a gente puxa o saco, tem que puxar o saco mesmo, já disse isso, torno a dizer, porque tem sido fantásticos, o ambiente aqui tem sido fantástico, muita gente no estádio, é sinal que eles acreditam em nós também, acreditam naquilo que os jogadores estão a fazer, ligam-se à equipa, é importante a equipa ligar-se a eles também, mérito da equipa também nesse sentido, claro que os resultados levam a isso, mas penso que não só resultados, mas exibições, quer dizer, a entrega, a vontade, o espírito, a alma que os jogadores demonstram dentro de campo, acho que inspira também os nossos adeptos, porque também são assim, são de alma, são apaixonados, e claro que há uma ligação boa, agora, eu para mim, isso significa, só, uma vitória nesta eliminatória, enquanto, no campeonato, três pontos, isso tudo, o resto de sete jogos, sem golos sofridos, claro que são pequenos objetivos, que nós gostamos de ver e de sentir, isso deixo mais para vocês, não para mim, isso é tudo consequência, torno a dizer e digo várias vezes, tudo que acontece, é derivado daquilo que eles têm feito, daquilo que é os resultados, daquilo que é as exibições, é tudo consequência disso, por isso, nós só temos que pensar no jogo, em ganhá-lo, tudo que depois acontece, de dados, de golos, de vitórias, é tudo consequência disso, por isso, nós temos que nos focar naquilo que controlamos, que é o jogo, e naquilo que podemos controlar dentro do jogo, e é isso que eles têm feito, têm sido focados naquilo que é o próximo, que é o que temos que fazer contra estes adversários, agora é aquilo que eu torno a dizer, eu quero é que o equilíbrio esteja sempre, quando as coisas não correm tão bem, toda a gente se lembra que os jogadores são os mesmos, deram tudo em campo também, o treinador é o mesmo, é normal a paixão, o jogo, o futebol é isto, o futebol é paixão, e nós temos que saber vivê-la, temos que saber lidar com as coisas boas, e ser equilibrados, nós temos sido, os jogadores têm sido, toda a gente tem sido, agora a paixão faz parte, e felizmente que os nossos são apaixonados, muito diferente dos outros, por isso, que assim continuem, que assim continuem a acreditar, a vir ao estádio, porque são importantes, muito importantes, tanto em casa como fora, como se fizeram, fazer principalmente no Aroca, por exemplo, que encheram uma bancada, parecia que estávamos a jogar em casa, por isso, são diferentes, e felizmente temos os do nosso lado, e que assim estejam por muito, muito, muito tempo.